O que eu faço se eu receber aquela carta-convocação da Receita Federal para regularizar a minha obra? Nesse vídeo nós vamos conversar sobre esse assunto. Então, já aproveita, se inscreve no canal e compartilha com aquele seu amigo que recebeu essa carta e não sabe o que fazer. Tem um vídeo bem legal aqui no canal que é sobre o INSS da obra, que eu vou deixar aqui o link na descrição e também no card para que você assista esse vídeo, porque ele é um complemento deste. Então, para quem tirou alvará de construção, é muito comum no decorrer ali, antes de completar, os cinco anos, em geral isso tem acontecido no segundo ou terceiro ano da obra, ou mais perto do alvará de construção vencer, esse pessoal tem recebido aquela carta-convocação da Receita Federal para regularização da obra. Nada mais é do que você preenche a documentação, que é aquela que você preenche a documentação da Receita Federal para regularização da Receita Federal para regularizar a receita para que eles possam estar fazendo a verificação e para que você pague a guia e você consiga tirar a sua CND da obra e você também vai conseguir averbar. Mas tem alguns casos que as pessoas receberam esta carta, porém, elas não concluíram a obra, ou então não construíram a obra, ou então estão só enrolando mesmo para ver se esse INSS caduca. Quando a sua obra ainda não está pronta, o que você deve fazer é, de qualquer forma, ir até a Receita, porque essa é uma carta-convocação, e com fotos mostrar que a sua obra ainda não está pronta. Mas também eles vão pedir que você renove o alvará de construção, para que eles não controle, porque tem aquele cadastro nacional de obras que está linkado com o sistema da Prefeitura, já vai avisá-los que essa obra ainda está em andamento. Então, ainda não dá para fazer o recolhimento do INSS da obra. Nos casos em que a pessoa não construiu porque teve algum problema, isso é bem comum, algumas pessoas tiram o alvará e, por N motivos, não constroem, mas, porém, no sistema nacional de obras, ele está constando como obra ativa. Então, o que você precisa fazer é cancelar esse alvará de construção. Nesse caso, a Prefeitura também vai fazer uma vistoria, porque no caso número um, que a sua obra ainda não está pronta, a Prefeitura vai lá fazer uma vistoria para ver se a sua obra realmente está em andamento. E também ela vai fazer uma vistoria para que veja que você não realizou aquela obra. Então, daí é feito o cancelamento do alvará e daí você não precisa fazer o pagamento do INSS da obra, porque não teve obra. Mas, de qualquer forma, além de ir na Prefeitura, você tem que ir até a Receita, ali no escritório da sua regional, para que você preste esclarecimento da sua situação. E o terceiro caso é que algumas pessoas esperam caducar, ou seja, aqueles cinco anos para que você não pague mais esse valor. Gente, hoje está bem comum receber essa carta. A fiscalização, tanto do Conselho quanto da Prefeitura, estão bem mais recorrentes. Então, são poucas obras que estão sendo construídas sem alvará. E se a sua obra tem alvará, se ela está regular, nesse decorrer da vigência do seu alvará de construção, você está sujeito a receber, sim, essa carta. Então, você precisa guardar toda a documentação que o teu profissional entrega, né? Projeto, RRT, ART, para que você consiga regularizar a sua obra. E, se a sua obra ficou pronta, você precisa, daí, fazer os procedimentos da conclusão de obras, para você, daí, finalizar o teu processo junto ao INSS da obra, e, daí, você consegue obter a averbação do seu imóvel. Sobre todos esses assuntos, tem vídeo aqui no canal. Mas, se for muito complexo, se você tiver dúvida, me deixa um comentário aqui que eu vou ter o maior prazer em te responder. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.